A joalheria na Casa Cor Espírito Santo foi concebida pelo arquiteto urbanista Fernando Pandolfi. Ele realmente quis surpreender no seu espaço de 35 metros quadrados, com uma pegada sustentável e um projeto realmente incrível. Veja só. E aqui na Casa Cor eu estou com ele, Fernando Pandolfi, que é a arquitetura de Linhares, mas desponta pelo Estado inteiro e também pelo Brasil. Porque ele está com um ambiente aqui super bacana, que é a joalheria, gente. Está incrível, né? Porque você trouxe essa modernidade, trouxe o brilho do espelho, trouxe essa pegada do concreto e fez uma mescla de revestimentos. Como foi essa história? Então, na verdade, a ideia do ambiente foi que parecia ser uma galeria, né? Tirando aquela ideia tradicional de joalheria, sempre com cubos soltos. Então eu quis criar a ideia de galeria de arte mesmo. Porque realmente acho as obras, as peças das joias do Ricardo, eu acho elas muito parecidas com arte. Ele usa pedras brasileiras, eu acho isso muito bacana. Então eu quis trazer essa ideia, fiz esse cubo solto do teto e do chão e das parentes. E usei bastante espelho para ter aquela característica de ser o seu reflexo. E a caixinha de joias, né? E a caixinha de joias também. Mas conta essa história que você me contou aqui em Office sobre essa coisa de ser o seu reflexo, né? O que você quis propor com essa quantidade de espelhos aqui? Então, eu quis, na verdade, valorizar a beleza natural, que a gente está perdendo isso com a modernidade, com a internet. Então eu quis que as pessoas se vissem mais e que elas sentissem que elas são o reflexo delas mesmas. Então eu quis deixar a mensagem de que seja o seu reflexo. Uau, esse espaço aqui é 40, hein? 35 metros. E qual foi o maior desafio desse ano? Casa Colcão, no passado você fez um container, né? Que foi no Águas Cabral, que foi um sucesso, uma casa container. 10 dias só, tudo está pronto. E aí vieram as obras de arte da Patrícia Palmeira também, que são feitas em ouro, que remetem também as joias. Então tudo foi pensado para que fosse uma galeria de arte mesmo. As obras de arte da Patrícia, com ouro, e as joias também em ouro para poder fazer esse contexto. Sabe o bacana no setor do que ele está falando? Que isso é realidade, gente. São 10 dias para entregar um espaço pronto para o visitante vir aqui, se encantar, se inspirar. Além de colocar entre mim a marca dele também, você gera um pouco de tendência, né? De olhar diferenciado. Se inspirar as pessoas quando elas passam por aqui. E o importante é você ter bons convencedores também, né? Para que tudo isso aconteça. Porque num prazo mínimo desse, realmente, tem que ter um bom relacionamento, né? Tem que ter uma segurança no mercado para te apoiar. Com certeza. E aí, nesses 10 dias, a gente teve que se virar. E aí, a ideia do piso vinílico de concreto foi maravilhosa. A instalação rápida. Um piso que deu todo diferencial para o ambiente. Dura Flor, que cena, que é todo tábola, casapô. Aqui, esse é o vinílico, né? Da Dura Flor. Essa pegada do cimento, do concreto. Tem também os laminados, né? Mas o vinílico, realmente, é o que está fazendo sucesso. Foi o que acendeu o ambiente, né? Parabéns, sucesso. Mais uma vez, viu? Obrigado. Obrigada. Obrigada.